A proposta agora apresentada aqui nesta Assembleia pelo Partido Socialista da Regulamentação dos Centros de Atividades Coocupacionais tem no seu articulado, nomeadamente no final, duas questões que, obviamente, por muito que todos nós, e que todos nós, de facto, e mais do que o PSD, somos um partido que trabalhamos pela questão da inclusão e acho que isso é claro e está muito bem desenvolvido nas políticas que, no fundo, fazem parte deste mesmo governo, mas este articulado está repleto de incoerências e questões que não correspondem de tudo à verdade. Por muito que nós quiséssemos acompanhar este mesmo proposta, não podemos acompanhar, porque isto está, isto não corresponde à realidade e tem aqui imprecisões que não podem, de facto, ser desenvolvidas desta mesma forma. Por outro lado, no início do seu texto, fala em questões, fala em temas, fala de uma forma que parece que nada se tem feito na área da inclusão na região. Aquilo que importa aqui dizer é que, de facto, o trabalho da inclusão, o trabalho da inclusão no que diz respeito a estas pessoas em particular, tem sido feito, tem sido desenvolvido de uma forma exemplar na região autónoma da Madeira. Eu não posso ouvir, e como agora acabei de ouvir, que a resposta que é dada na região, a inclusão, é uma resposta em suficiência. Eu não posso dizer que a resposta que é dada e as abordagens que são feitas estão desatualizadas. Eu não posso ouvir que os casos não têm evoluído e que não trabalham a autonomização dos seus hotéis. Eu não posso ouvir isto quando nós temos, inclusivamente, para além de todo o serviço que é feito na região, para além de todo o serviço que é feito na região, nós temos 420, à volta de 400 utentes, que são acompanhados por 260 funcionários. E quando se ouve da parte do Partido Socialista declarações desta natureza, de facto, isto é de todo infeliz, porque nós sabemos que este é um trabalho que é exemplar. Nós temos, e nem sequer vou falar do histórico, de facto, a Madeira começou nos anos 60, já tinha um trabalho feito, meritório, reconhecido a nível nacional e a nível europeu. Fomos os primeiros com o Instituto de Surdos, fomos os primeiros a introduzir na escola o apoio escolar, que era fundamental para aqueles que tinham dificuldade de aprendizagem, não que apresentavam uma deficiência, mas que tinham dificuldades de aprendizagem. Fomos os primeiros a criar um lar para deficientes, um lar atendendo à idade dos nossos hotéis, precisávamos de um lar. E criámos, sem dúvida, os Centros de Atividades Ocupacionais, que são concilios, que são concilios e que existem, e que existem e são desenvolvidos em todos os nossos concelhos. Para além desses mesmos, para além desses mesmos Centros de Atividades Ocupacionais, existem ainda uma outra estrutura, que é ligada à educação, que também é concilia e que acompanha com regularidade todos os alunos que estão, portanto, no ensino normal. Aquilo que eu aqui encontro, aquilo que eu aqui encontro, e a proposta que aqui é apresentada, vai no sentido de dizer que os alunos, e como é aqui referido, que os alunos deveriam ter outras saídas profissionais. Nós temos que olhar para a inclusão, não sei o tudo. Uma criança, independentemente de ter dificuldades ou de ter alguma deficiência, tem que andar na escola normal. É por isso que existem professores especializados, é por isso que existem professores a dar o apoio, outros profissionais a darem o apoio, e só depois de terminar a escolaridade obrigatória. É por isso que a resposta que existe, após a determinar a escolaridade obrigatória, há vários caminhos. Ou vai para o ensino profissional, que temos o centro de formação, temos o centro de formação para deficientes, temos o centro de formação para deficientes, ou segue os ensinos de superior, ou então, se é de facto um jovem que tem 18 anos, que tem 18 anos, e que não tem capacidades ou competências, vai para os centros de atividades ocupacionais, que são dos únicos, que dependem da madeira do governo regional, do Estado, e que têm, gratuitamente, podem ter a sua frequência. Não posso aqui ouvir dizer que não há evolução neste mesmo serviço quando nós temos um centro de inclusão que foi efetuado, esteve parado durante um determinado perigo, foi retomado, onde foi a sua obra, foi, de alguma forma, requalificada, e foi aberto, onde é exemplar. Temos ali o centro de atividades ocupacionais do Conchal, temos ali o lar para aqueles que são mais velhos, e temos ali também a funcionar o centro onde estão os cintos profundos. Temos um espaço desportivo onde é possível desenvolver as atividades desportivas. Temos uma sala de snusão, aliás, não é a única, temos outra sala na Ribeira Brava, temos outras na paralisia cerebral, onde dá resposta, e é de facto uma grande aposta, em termos sensoriais, para todos estes jovens. Existe, e eu reconheço, e eu sei, existe, de facto, aqui uma lacuna na legislação. Mas eu não sei se os senhores deputados sabem. Se isso existe, está perfeitamente, não se preocupe, porque está salvaguardada. Porque a portaria, a portaria de 23 de janeiro de 2017, onde determina todas as funções, todas as competências, no Instituto de Segurança Social, diz tudo aquilo, e tem ali todos os normativos sobre os santos de atividades ocupacionais. Portanto, não podemos dizer que está um abandono, não podemos dizer que não existe legislação. De facto, transitou da educação, transitou para a educação, passando para a inclusão, porque isto é matéria da inclusão, isto é matéria da inclusão, da inclusão. Ficou, a legislação anterior, continuou em vigor, e a portaria que define, orgânica do Instituto de Segurança Social, determinou as competências, as funções, os normativos de funcionamento dos mesmos centros de atividades ocupacionais. Por outro lado, eu devo dizer que há um diploma específico a ser trabalhado. Só que eu sugiro, eu sugiro aos senhores deputados, do Partido Socialista, que vejam junto ao Governo Socialista o que é que está pendendo. Em janeiro, em dezembro de 2020, foi aprovado, foi aprovado um decreto de lei que revoga a legislação em vigor que respeita as atividades de apoio ocupacional aos deficientes. Até hoje, até hoje, não se consegue perceber porquê e como, não aparece este mesmo diploma. Este diploma foi aprovado em Conselho de Ministros, mas desapareceu do mapa, nem foi para a promulgação, nem está publicada em lado nenhum. Ou seja, a região, a região, mesmo que queira se adaptar, é por isso que esta proposta não é coerente. Esta proposta não tem razão de ser. Nós não podemos estar aqui a aprovar uma coisa que não é correta, que não corresponde à realidade. Onde é que propõe que vá para a questão pré-profissional, quando o profissional é no sonho de formação para deficientes, não é nos caos. Nós não podemos aprovar uma proposta onde aqui fala nas linhas orientadoras quando há um diploma nacional para sair e nós estamos a aguardar para adaptar o nosso. Portanto, isto é de todo frágil e não podemos, de facto, acompanhar. Portanto, aquilo que eu posso dizer e para terminar, o trabalho de inclusão não é por não existir, não é por existir esta regulamentação que o trabalho de inclusão não funciona e funciona bem de uma forma exemplar onde há uma resposta a mais de 420 utentes que estão nos centros de atividades passionais, LAR, mais o Centro de Deficientes Profundos. Não estou a falar dos utentes que são apoiados pela Secretaria da Educação, que são os que estão na escola, que são os que estão no Centro de Deficientes. Portanto, não há essa regulamentação, mas não é por isso que não funciona e não funciona muito bem. aquilo que nós estamos à espera e aquilo que se aguarda é, de facto, o diploma nacional, que até, conforme a notícia que saiu e as declarações do Conselho de Ministros, até a sua designação irá mudar. Portanto, daí que não podemos de todo acompanhar este mesmo diploma. Muito obrigada. senhoras e senhores e senhores deputados, senhor deputado Rui Caetano, ninguém está aqui a tentar desvirtualizar ou encontrar argumento para não concordar com o diploma. Aqui o que eu comecei por dizer é que as suas propostas finais são incoerentes. São incoerentes. E também disse que todo o resto do articulado, todo o resto da introdução e do texto, parece que nada se faz na região. Foi a única coisa que eu aqui disse. E vou-lhe repetir e vou tentar reformular. Aquilo que aqui é proposto é, em primeiro lugar, criação de uma legislação própria para o CAL, integrado na Secretaria que tutela, atualizada, de acordo com a linguagem e a cultura da inclusão de novos tempos, onde se defina a regulamentação, o funcionamento, as políticas orientadoras e transversais dos centros, que substituam o decreto legislativo que é que é desmolde, o decreto like, não o decreto like e o decreto legislativo regional, desatualizado e o texto desconstitualizado com as exigências e a realidade da sociedade atual. Estou sem óculos com mais dificuldade. Senhor deputado, isto aqui, o governo regional a região nunca teve necessidade de o fazer. Para além disso, foi aquilo que lhe disse, o CAL, os centros de atividades ocupacionais, estes serviços, dependem da segurança social e a segurança social depende da legislação nacional. A legislação nacional, a 20 de dezembro do antrasato, disse e foi no comunicado do Conselho de Ministros transmitido que existia uma revogação do diploma que regula os sonhos de atividades ocupacionais. Mas até hoje, e estamos a 2 de março, esse mesmo diploma nacional ainda não apareceu no lado nenhum, nem foi promulgado, não aparece, portanto desapareceu. Há aqui qualquer problema com este mesmo diploma. Ou seja, a região, por muito que o quisesse, criar uma regulamentação própria, adaptar, não podia fazê-lo porque precisa da lei de base que regula tudo isto. para além disso, mesmo que esta lei, mesmo que esta regulamentação, que é uma regulamentação, portanto não existe, não há necessidade, porque a portaria do Instituto de Segurança Social, é uma portaria que define todas as competências, todas as normas de funcionamento, tudo aquilo que se deve passar dentro do cal, portanto, de aí não ter existido, não ter existido a necessidade de regular, por um lado havia a lei antiga e por outro lado a portaria, assim eu defino. Depois, o segundo ponto, criação de um programa regional de experiências pré-profissionais de autentos do cal. Senhor Deputado, os jovens que têm 18 anos que vão para o cal são aqueles que não podem ir ou que não têm competências pessoais, sociais, psicológicas, motoras, para ir para a formação profissional. E o senhor diz que a conhece, mas não conhece. Eu vou-lhe dar um exemplo. O senhor contacta os seus companheiros ou camaradas do Partido Socialista da Câmara Municipal do Funchal e pergunte, e pergunte, se não há jovens que mesmo tendo em cal, mesmo tendo em cal, não estão na formação profissional, não estão a desempenhar funções em instituições, nomeadamente na Câmara do Funchal no teatro. Lembrar-me agora de uma jovem que lá está. ou seja, aquilo que o senhor está aqui a propor ou que o Partido Socialista propõe não é correto. E para além disso, o CAL tem protocolos com entidades privadas e públicas onde os miúdos vão desenvolver algumas atividades. Lembrei-me agora do caso da miúda que está no teatro, lembrei-me de um outro caso, de um outro jovem que estava no centro de hipismo e de facto existe um trabalho feito junto destes jovens com o grande objetivo e a sua autonomização para a vida ativa e existem protocolos e constituições onde eles desenvolvem aquilo que os senhores estão a propor. Muito obrigada.